Farmacêuticos vão poder prescrever medicamentos que não precisam de receita médica, como analgésicos e fitoterápicos. A decisão do Conselho Federal de Farmácia foi publicada hoje, no Diário Oficial da União. Sérgio admite ter um hábito muito comum aos brasileiros, comprar remédios sem indicação médica. Remédio antigripal, analgésico. As farmácias já são obrigadas, por lei, a terem um farmacêutico disponível para orientar o consumidor. A partir de agora, esses profissionais vão poder prescrever medicamentos. A regra vale para os remédios sem tarja, aqueles que não precisam da receita de um médico, como analgésicos, antitérmicos e antigripais. O farmacêutico também poderá indicar plantas medicinais, drogas, vegetais e fitoterápicos. O profissional, tendo conhecimento da parte clínica do paciente, ele pode prescrever o melhor medicamento para o quadro clínico dele. O Conselho Federal de Farmácia alega que quer diminuir a automedicação. Quem procurar um farmacêutico e receber dele a prescrição de um remédio, deve exigir que o profissional faça a receita. Dessa forma, ele fica responsável pelo tratamento que indicou. O receituário deverá conter a descrição do remédio e forma de utilização, a identificação do local onde trabalha o farmacêutico, a assinatura dele e o registro no Conselho Regional de Farmácia. O nome completo e o contato do paciente também devem estar claros. Eu acho que faz sentido, porque aí você já tem uma orientação de um profissional capacitado para isso. O Conselho Federal de Medicina é contra a medida. Quem estudou medicina é que tem competência para fazer diagnóstico e prescrever tratamento. Para o Conselho Federal de Farmácia, a orientação de um farmacêutico pode evitar o consumo desnecessário de remédios. Dele ouça o que o farmacêutico, em sua ótica e dentro do seu limite ético de atuação, lhe recomenda, lhe indica, que pode até ser a prescrição de um medicamento.